Um inseticida biológico inofensivo à saúde e ao meio ambiente é utilizado no combate à dengue. O produto foi criado em parceria com a Embrapa. O Beteoros foi o primeiro inseticida biológico produzido no Brasil. Ele foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa privada. O produto é feito a partir de uma das 2.500 bactérias cultivadas no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. A principal vantagem do bioinseticida é que ele age apenas na larva do mosquito da dengue. Esse produto é a base de uma bactéria específica para matar a larva do Aedes aegypti. Então essa bactéria causa uma doença na larva do Aedes e é totalmente inofensivo para qualquer outro ser vivo. Então se um de nós ingerir essa bactéria, nós não vamos ter ação nenhuma dessa bactéria porque nós não somos alvo para essa bactéria. Em 2007, a Embrapa fez uma parceria com o governo do Distrito Federal para aplicar o bioinseticida em 20 mil casas de São Sebastião, que fica a 40 quilômetros de Brasília. Naquela época, cada família recebeu um vidrinho como este. Antes da utilização do produto, 4% das casas tinham foco das larvas do mosquito. Depois do tratamento, esse percentual caiu para menos de 1%. Atualmente, o Beteoros é utilizado por várias prefeituras do país. Parte do valor da venda do produto volta para a Embrapa e é investido em pesquisa. A Embrapa tem como missão gerar tecnologias, mas não entrar numa fase de produção das tecnologias. Então com essa parceria, nós geramos a tecnologia em conjunto com a iniciativa privada. Então ele realimenta o sistema para que a gente possa desenvolver novas pesquisas. Segundo a pesquisadora da Embrapa, o uso é recomendado em locais que acumulam água, como plantas, lagos e caixas d'água. As larvas do Aedes aegypti morrem em 24 horas com apenas uma gota do produto para cada litro de água. As larvas do Aedes aegypti morrem em 24 horas com apenas uma gota do produto para cada litro de água.